Quantos sonhos realizados? Juliette disse que sempre sonhou em ter uma árvore assim. Olha minha gente que lindo, papai noel, papai noel, tá ficando tão lindo, ó, ó, tanto de coisa ainda. Ai, parei a reunião, tava agoniada, eu tava ali pra terminar, eu falei, vai, termina logo que eu vim. Que nome a gente bota no papai noel? Diz aí. Não sei, ele tem cara de... Não sei, qual o nome dele? Vai, Graciana, fala que cortou o outro. Que tu tava feliz, que tu acreditou, que tu sempre mentalizou nisso. Isso, mentalizei, escrevi, sabe? Um dia eu vou fazer a árvore de Juliette. Olha aí, deu certo. Quando tiver, quando tiver toda pronta, ó, vocês vão ver. Ah, outra coisa, chinesinha maravilhosa. Qiang? Qiang, porque a gente chama chinesinha, mas é Qiang, cadê, ó. Isso aqui, desde que eu me entendo de gente, porque eu vim pra de uma pessoa, a chinesinha já tava aqui, né, era maravilhosa. A loja dela é mara, aqui, ó. Aqui só tem gente talentosa, empreendedora, maravilhosa, na minha Paraíba. Aqui, ó, Graciana arrasando. Naná ali também, da chinesinha. E deixa eu contar pra vocês a história. Deus sabe de tudo. Hein, Graciana? É verdade. Deus sabe de tudo. Sabe minha amiga Haná, né? Haná é minha amigona. E ela fez a árvore de Haná, e Haná ficou apaixonada. Ela falou, amiga, se tu quiser fazer árvore, eu tenho uma menina que faz barará, barará. E aí, quando eu entrei no Instagram dela, eu fiquei apaixonada. Quando eu fui olhar o direct, ela já tinha mandado um monte de direct pra mim, dizendo, Ju, deixa eu fazer sua árvore. Há muitos anos, desde 2021. E aí, eu falei assim, tá bom, tem que ser você. Olha aí. Quando as coisas tem que ser? Quando a gente acredita, né? Conta aí. Quando a gente acredita, tem fé. É, porque eu nunca imaginei ele estar fazendo a árvore de Ju. Ô, meu Deus. Ó, já estou íntima, Ju. É, íntima mesmo. E quando eu coloquei isso, né? Tcharam! Olha que lindo. Ai, ficou muito lindo. Oi, Belil. Ó. Ai. Olha como ficou linda. Tu gostou? Eu amei. Aí, ela tem que desligar a luz. Menino! Só óculos, coiça. Ei! Ladrão de meia. Vai, raios. Petica ali, ó, atrás. Não vai tão cheiroso, hein? Eu vou tomar banho ainda. Tava no trabalho. Tava treinando. Tô tão cheiroso, viu? Que linda, não foi? Tá linda. Ó, ali embaixo, presentes. É, tem que botar pilha pra ligar ali esses presentes. E é? É. Que bonita. Qual vai ser o nome da receita? Panqueca Fit. Vixe que é o nome criativo. Panqueca Fit. Quer dar uma? Panqueca Juliet. Por que panqueca Juliet? Porque tu amou a panqueca. Tu nem fez ainda, amor. A segunda, né? Já fiz, viu? Várias vezes. Vida boa, viu? É o dia todo em assistir nesses negócios. RuPaul, é? Oxe, vai me morder, é? Vai, bichinha. Será? Oxe. Tu não sabe se tu ama a Rallison ou se tu odeia ele, né? Será que ele vai me morder se eu botar a mão? Não é possível. Só porque tu tá assistindo RuPaul junto com o Rallison, é? Que cachorro lindo. Meu Deus. Meu Jesus, que cachorro lindo. Eu te amo. Uau. O que contei nessa panqueca? Primeiramente, muito amor, né? Pra ficar gostoso, de verdade. Eita, eu sei quem gosta de talzã. Proteína, ovos, tapioca. E esse negocinho aqui, essas bolinhas, é o quê? É proteína. Eita, propaganda é mais caro, viu? Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é?